E agora é a terceira luta da noite. Ele tem 25 anos, é tetracampeão paulista e campeão pan-americano, Roberto Godói. Roberto Godói representando São Paulo. Seu adversário é bicampeão mundial absoluto, pentacampeão brasileiro, hexacampeão carioca e participante do nono UFC, Amaury Biteti. Amaury Biteti, 31 anos representando Rio. É, o grande campeão está aí, Amaury Biteti, um excelente atleta, está sempre presente nas competições e mais uma vez vai aí a brilhantar aí esse evento. E o Godói é um atleta mais novo do que o Amaury, menos experiente, mas também crescendo muito no jiu-jitsu, muito bom, procurando aí seu espaço, tem uma grande academia em São Paulo, está brigando para firmar seu nome aí no cenário do jiu-jitsu. Para que o assinante possa identificar, o Roberto Godói é o careca, né? E o Amaury Biteti, o seu adversário representando Rio. Está aí brigando pela pegada. Amaury também que é faixa preta de judô. Se sente bem à vontade também, que é uma boa entrada já do Godói nas pernas, prontamente defendida pela Amaury. O Godói também demonstrando gostar da luta de Beto, também treino ajudou. Arrancando bem a pegada, todos os dois com um. Arrancando a pegada com perfeição, mostrando que conhecem bem o jogo de pé. Em matéria de experiência, realmente, como o Borracha já falou, o Biteti é muito mais experiente, bicampeão mundial, pentacampeão brasileiro, hexacampeão carioca. Tem muitos anos de estrada, né? O Amaury Biteti. É, e ele já nasceu também dentro do tatame. Já luta desde garoto, sempre competindo judô, jiu-jitsu, boxe tailandês, vale tudo. É um atleta que está acostumado a competições. O Godói também já fez vale tudo. É importante ressaltar isso. O Amaury tentou agora o ataque nas pernas, justamente o mesmo que o Godói havia ele feito e o Godói igualmente defendeu. Vale a pena a gente ressaltar que o Amaury Biteti tem o kimono do Vasco, né? Aliás, o Vasco que está sempre incentivando o esporte amador e está sempre incentivando também em várias categorias o jiu-jitsu e é o caso do Amaury Biteti, que está aí com o kimono do Vasco. É verdade, é importante sempre o atleta ter apoio. É muito importante porque a vida de atleta é difícil, é pouco reconhecida e tudo o que eles puderem ter a favor deles realmente é muito válido. E hoje sem grana a gente não faz nada, né Borracha? Não tem jeito. Tem que se alimentar, tem que descansar, tem que treinar bastante. Também se vestir, tem suas contas a pagar, então é importante que aconteçam mais torneios desses do Turco Louco para que possa ajudar os atletas. Está muito tempo em pé, brigando, procurando se ajustar melhor. Ninguém consegue uma superioridade na pegada. Quem conseguir dominar melhor, certamente, na pegada em pé, certamente vai conseguir uma queda. O Godoy também bem posicionado, bem em pé, bem firme, cabeça erguida. Os dois atletas com postura muito boa aí de pé. Está difícil de conseguir entrar fazendo um jogo muito parado. estão procurando se movimentar, podendo tentar um ataque combinado, mas em uma luta desta amplitude eles ficam com medo de arriscar uma posição. Novamente o Godoy voou lá nas pernas da Mauri, saltou para trás. Os dois estão se defendendo muito bem dessa tentativa de pegar a perna. torcida quer ver mais ação, né? Está reclamando um pouco, mas os dois é aquela coisa, estão tomando iniciativa, mas é um combate muito estudado, muito complicado. é esse combate, essa briga pela pegada realmente torna o combate monótono, mas é o mínimo vacilo que dê, você pode ser pontuado e aí é que o jogo vai ficar parado mesmo. Isso é a mesma coisa que quando está no chão, ele está trancando a luta, está vendo que está em dificuldade de passar a guarda o de raspar quem estiver em cima ou quem estiver por baixo. Então eles ficam se respeitando muito. Estamos acompanhando a taça da amizade, o torneio Rio-São Paulo de Jiu-Jitsu, direto do circo Beto Carreirinho em São Paulo. Então vamos caminhando para o final desse terceiro combate, total de sete lutas que nós vamos acompanhar. Por enquanto, um a um Rio-São Paulo. Então o Godoy agora puxou para a guarda. Mauro tentando passar. Aí muita agilidade, tentando pular para um lado para o outro. O Godoy acompanhou. posicionando aí com os ganchos por dentro para tentar raspar. Mauro na base muito boa, pesou bem, está conseguindo evitar. é, vai terminar a luta, né? Olha só como a torcida fica aí apreensiva, nervosa. Final de combate. E a vitória justamente do Amaury Biteti do Rio de Janeiro. do Rio de Janeiro.